Saúde da igreja, o que a paz é o Senhor, amém? Amém! Vamos ficar de pé para a leitura da palavra. Abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Todos já acharam? Amém! Em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, diz Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Muitos podem se assentar. Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual o seu alvo? O que você sonha e deseja alcançar? Muitos podem ter o sonho de ter uma casa, por exemplo. Outros possuem o sonho de ser próspero, ter muito dinheiro, ser bem sucedido. Outros sonham em ganhar brinquedos, celulares e videogames. E há pessoas que sonham em viajar e conhecer lugares bonitos. Nada disso, igreja, é pecado. Devemos sonhar, ter objetivos na vida e alcançar o nosso alvo. Amém? Amém! Mas a Bíblia nos ensina em Filipenses 3, versículo 20, que o nosso verdadeiro alvo deve ser alcançar a salvação e morar no céu com Cristo Jesus. E como podemos morar no céu? Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Jesus foi preparar o lugar para cada um de nós. O céu é o nosso alvo e a nossa morada. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém! Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço pela oportunidade. As palmas glorifiquem ao Senhor.